TV Câmara, Campinas Olá, boa tarde, estamos ao vivo e você vai acompanhar a 14ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Legalidade que hoje vai analisar cinco projetos. A condução dessa reunião é do vereador Luiz Henrique Cirilo. Acompanhe. Boa tarde a todos. Declaro aberta a 14ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Legalidade, realizada neste 26 de setembro de 2018, nesta quarta-feira. Então, nós temos cinco itens para serem discutidos entre os vereadores e membros da Comissão, que eu quero já destacar a presença do vereador Jota Silva, do vereador Marcelo Silva, do vereador Carlão do PT e do vereador Vinícius Gratti. Quero registrar a presença aqui do Eduardo Santoro, do doutor Paulo Bueno e do doutor Nicolau, Nicolucci Júnior. Então, agradeço desde já a presença de todos e iniciamos agora a discussão já do item 1. Discussão e votação do parecer exalado pelo vereador professor Alberto, favorável ao substitutivo total PLO 13, barra 2017, processo 222.991, de autoria do senhor Permínio Monteiro, que altera o dispositivo do Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos do município de Campinas, Lei 15.449, de 28 de junho de 2017, para fixar especificações para as áreas públicas destinadas à socialização animal. Esse projeto, então, já conta com um parecer exalado favorável do vereador professor Alberto, projeto em discussão e votação, mas eu quero já passar para o vereador Vinícius Gratti, que está com o projeto em mãos, para que possa fazer seus comentários. Senhor presidente, primeiramente, uma boa tarde a todos, senhores vereadores, público presente e público que nos acompanha pela TV Câmara. Senhor presidente, existe aqui um parecer em relação ao substitutivo total ao projeto de lei ordinária, Temos também aqui um parecer da Procuradoria da Casa, assinada pela doutora Rafaela Barbosa, que opina pela constitucionalidade e legalidade do substitutivo de Folha 5052. Então, nesse sentido, é que o relator, o vereador professor Alberto, dá parecer jurídico favorável à instituição do Pracão, que é o local, a praça destinada ao convívio de cães e seus proprietários. Com isso, senhor Zara, parecer favorável, então. Com certeza, senhor. Vereador Vinícius Gratti, parecer favorável. Vereador Jota Silva. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Marcelo Silva. Eu acompanho, senhor presidente. Vereador Carlão do PT. Eu acompanho, senhor presidente. Na qualidade de membro da comissão, também voto favorável, acompanhando o relator. Com seis votos favoráveis, o projeto está aprovado pela Comissão de Constituição e Legalidade. Cinco membros da mesa, nesse momento, mais o voto do relator, vereador professor Alberto. Com seis votos favoráveis, o projeto item 1 está aprovado na Comissão de Constituição e Legalidade. Item 2. Discussão e votação do parecer exalado pelo senhor Zé Carlos, favorável ao período 220, barra 2018, processo 227, 485, de autoria do senhor Marcelo Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placas indicativas de locação nos prédios utilizados pela administração pública direta e indireta e do município de Campinas. Esse projeto já conta com o parecer favorável do vereador Zé Carlos. Vereador Vinícius Gratti. Senhor presidente, o parecer do vereador Zé Carlos é favorável, inclusive, e baseado pelo analista legislativo, assessor jurídico, doutor Danilo Neves Rosa, que opina por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade manifesta, seja formal ou material, que impeça o prosseguimento do presente projeto de lei da lavra do nobre vereador Marcelo Silva. Então, nesse sentido, é que este vereador também acompanha o voto do relator. Vereador J. Silva. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Me perdoe, me perdoe. Eu tenho que... eu me precipitei. O vereador J. Silva, nesse momento, eu peço para que ele seja ausente da votação, porque já existe o parecer favorável do vereador Zé Carlos. Ok, ok, ok. Perfeito. Então, por uma falha minha, mas fica, então, consignado, então, um posicionamento favorável do vereador J. Silva. Vereador Marcelo Silva. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Carlão do PT. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Eu acompanho também o relator e quero, num momento rápido aqui, registrar meus cumprimentos ao vereador Marcelo Silva, que, dentro do princípio da transparência, bandeira esta que eu tenho defendido nessa casa ao longo dos oito anos, caminhe um projeto dessa natureza, que eu entendo que é extremamente importante, projetos como esse no século XXI. Então, ficam os cumprimentos ao vereador Marcelo Silva. Com cinco votos favoráveis, o projeto está aprovado pela Comissão de Constituição e Legalidade. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor que é um defensor da transparência, autor da lei da ficha limpa. Então, muito obrigado pelas palavras, senhor presidente. O item 3, eu quero fazer a seguinte observação. Nós já temos um parecer do relator, vereador Carlão do PT, um parecer favorável ao projeto, mas nós temos um voto divergente, contrário, e esse voto passou a ser materializado, segundo uma resolução da nossa comissão. Então, existe um parecer favorável do relator, vereador Carlão do PT. E existe um voto divergente, que é um voto contrário, do vereador Zé Carlos. Do seguinte projeto. É uma continuação de discussão e votação do parecer exalado pelo vereador Carlão do PT, favorável ao PLC 12, barra 2016, com voto em separado divergente exalado pelo vereador Zé Carlos, processo 221-192, de autoria dos senhores Gustavo Peta e Tiago Ferrari, que regulamenta o parágrafo 1º do artigo 136 da Lei Orgânica do Município. Como é de praxe, eu tenho pedido inicialmente para que os vereadores membros da comissão iniciem o processo de discussão e votação. Porém, em razão da complexidade de dois votos divergentes, de dois votos, ambos divergentes, do vereador Carlão do PT e do vereador Zé Carlos, ambos vereadores que merecem o mais elevado elogio de todos os membros da comissão, e não só da comissão, mas de todos os vereadores dessa casa, eu inicialmente, eu inicio o voto respeitando a opinião do vereador Carlão do PT, que entende ser um projeto constitucional, mas eu caminho no pensamento junto ao parecer exalado pelo vereador Zé Carlos, que se posicionou contrário ao processo, ao projeto, ainda mais é um projeto que tem parecer da coordenadoria, da procuradoria da nossa casa, contrário ao projeto, entendendo ser inconstitucional, entendendo que esse projeto é apenas de competência, em razão do regime jurídico, é competência do prefeito regulamentar o assunto relacionado ao regime jurídico do servidor público municipal, razão pela qual, então, eu voto contrário ao parecer do vereador Carlão do PT. Vereador Marcelo Silva. Sr. Presidente, analisando os dois pareceres do Carlão e do Zé Carlos, eu me posicionei favorável ao parecer do Carlão, por entender que se trata de uma matéria de interesse municipal, isso que reza a nossa Constituição, e também por entender, obviamente, respeitando o posicionamento de vossa excelência, que seria de nossa competência poder fazer essa alteração, já sabendo que a nossa atuação legislativa é bem restrita. Então, o meu posicionamento é favorável ao parecer do Carlão do PT. Perfeito. Eu apenas fundamentei meu voto acompanhando o entendimento do parecer exalado pela Procuradoria. O senhor tomou conhecimento disso? Sim, sim. Perfeito. Então, fica consignado o voto favorável ao parecer exalado pelo vereador Carlão do PT, voto esse do vereador Marcelo Silva. Vereador Vinícius Gratti. Acompanho o voto do vereador Zé Carlos, Sr. Presidente. Que é contrário ao parecer. Com três votos, com três votos contrário ao parecer exalado do vereador Carlão do PT, o projeto está arquivado pela Comissão de Constituição e Legalidade. Com três votos contrário ao parecer do vereador Carlão do PT. Consequentemente, os três votos foram favoráveis ao voto... Desculpa. Com quatro votos... São três. O vereador Zé Carlos, o meu voto e o vereador Vinícius Gratti. Com três votos contrário ao parecer, o projeto está arquivado pela Comissão de Constituição e Legalidade. Item 4. Discussão e votação do parecer exalado pelo vereador Carlão do PT, contrário ao substitutivo total PLO 171, 2018, processo 227.3.2.6, de autoria do senhor Carlinhos Camelô, que dispõe sobre a proibição de recolhimento, retenção ou remoção de veículos no âmbito do município de Campinas por qualquer autoridade de trânsito municipal, quando da verificação de não pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, ou de qualquer outro tributo. Existe um parecer contrário ao projeto do vereador Carlão do PT. Eu pergunto ao vereador Carlão, caso ele queira fazer algum comentário, ou se nós podemos entrar em votação. Muito rapidamente, senhor presidente. Nós temos aqui o relatório da Coordenadoria de Apoio às Comissões, que fez um relatório, deu um parecer contrário também à Procuradoria, tendo em vista que essa matéria precisa ser regulamentada a nível federal. Não pode o município legislar sobre essa matéria. Perfeito. Eu agradeço as considerações feitas pelo vereador Carlão do PT. O projeto entre discussão e votação, vereador J. Silva. É, por ser um projeto realmente bastante polêmico, e o Carlão do PT, vereador, contrário ao projeto, inclusive com base, eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Eu quero destacar até o brilhante trabalho que vem realizando, a exemplo de todos, mas no caso específico do vereador Carlão do PT, que tomou cuidado de pedir um parecer da Coordenadoria de Apoio às Comissões. Vereador Marcelo Silva. Eu acompanho, senhor presidente. Vereador Vinícius Gratti. Sr. Presidente, eu também acompanho. Na qualidade de membro da comissão, também voto contrário ao projeto, consequentemente favorável ao parecer contrário do vereador Carlão do PT. Com cinco votos favoráveis ao parecer contrário, o projeto está arquivado pela Comissão de Constituição e Legalidade. Item 5. Discussão e votação do parecer exalado pelo vereador Carlão do PT, contrário ao PLO 189, barra 2018, processo 227.435, de autoria do senhor Jorge da Farmácia, que dispõe sobre a implantação de programa móvel e itinerante de coleta de sangue e cadastramento de doadores de órgãos, tecidos e medula. Muito embora meritório, eu consulto o vereador Carlão do PT, se você quer fazer algum comentário sobre o parecer. Na mesma linha, senhor presidente, só que aqui nós não podemos atribuir ao Executivo essa responsabilidade, é do próprio Executivo, em fazer esse planejamento, nos coletam isso aí. Também nós encaminhamos para a comissão, que nos assessorou para dar esse parecer. Então, existe um parecer contrário da Coordenadoria de Apoio às Comissões? Mas eu não lembro qual foi. Sim, senhor presidente. Bom, então, não deixo a dúvida, pela sua fala, o projeto é amplamente meritório, mas padece dessa inconstitucionalidade, sob análise de vossa excelência. Com um parecer contrário do vereador Carlão do PT, o projeto tem de discussão e votação, o vereador Vinícius Gratti. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Vereador J. Silva. Eu também acompanho o voto do relator. Vereador Marcelo Silva. Senhor presidente, eu gostaria de só fazer uma observação. Enquanto se trata de programas, na nossa reunião passada, um projeto do vereador, de autoria do vereador Cidão Santos, era disposto sobre o programa de detectação de precoce, etc. Teve voto favorável e o projeto foi aprovado. Então, é semelhante? É, dispõe sobre o programa de detectação precoce e tratamento da hipercolesterolemia familiar para adultos das unidades escolares do município de cabine. Não, a minha preocupação, senhor presidente, é nós, como o senhor vem fazendo... Posso dar uma sugestão? Claro. Eu acho que o senhor levanta uma tese extremamente importante para nós tomarmos cuidado. O vereador Carlão do PT está agindo até de uma forma totalmente contrária ao trabalho político, ele está sendo extremamente rigoroso e com a Constituição Federal, técnico, como bem disse o vereador Vinícius Gratti. Então, eu sugiro... Nós estamos já no terceiro voto e está aberto para que o senhor exale o voto do senhor. Eu sugiro que o senhor peça a vista desse projeto para que nós possamos, em conjunto, tentar ver a semelhança que possa haver entre os dois projetos para a comissão ter coerência na votação. Até porque o senhor se recorda os projetos autorizativos, que nós aí entendemos que eram inconstitucionais. Então, talvez para a gente criar, entre aspas, uma jurisprudência, ora, nos programas nós vamos ter votos favoráveis, porque acho que é até importante para o vereador conseguir legislar um pouco em algumas matérias. O programa e aí a prefeitura ver se ela... Passa para poder executar a regulamentação dos programas. Mas a ideia pode partir da nossa Casa Legislativa, que talvez aí dê um pouco mais de autonomia para nós, senhor presidente. Então, seguindo suas orientações, eu peço vista a esse projeto e aí para que nós, no momento oportuno, deliberemos aí a forma com que vamos seguir daqui para frente. Eu até faço... Eu vou tomar o cuidado na noite de hoje informar ao vereador Jorge da Farmácia que nós tiramos da pauta para que não prejudique o projeto dele e, ao mesmo tempo, que a gente não caminhe sobre a... Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Infelizmente, senhor presidente, o projeto já conta com três votos, são cinco vereadores presentes, e o projeto já está arquivado. Com três votos contrários? Sim, nós estamos em cinco aqui. Nós estamos... Mas nós não acabamos a votação. Eu posso ter ainda o senhor, depois de uma melhor análise, mudar o voto do senhor e o vereador J. Silva, enquanto não for anunciado o último voto, nós não temos essa possibilidade. Eu consulto até o Henrique. É possível, enquanto não tem mais reunião, tem a previsão de retificação de voto e também... Eu posso pedir a retificação? J.P. Pronto. Vereador J. Silva. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, pela ordem. Devido a essa polêmica e a possibilidade do pedido de vista do novo vereador Marcelo Silva e o vereador ter a oportunidade de readequar o seu projeto, eu voto favorável, então. Eu mudo o meu voto, voto favorável, dando a oportunidade à comissão de dar uma melhor orientação ao vereador para que o projeto não seja arquivado. Perfeito. Pelo menos de momento. Bom, eu agradeço, eu quero agradecer a todos os vereadores. Quero agradecer inicialmente ao vereador Carlão do PT, que teve esse comportamento extremamente técnico na comissão. É muito mais fácil para nós, membros da comissão e vereadores, votarmos favorável a um projeto de um colega e depois, na hora da votação do plenário, tomarmos um posicionamento diferente. Até porque aqui somos apenas em sete e fica marcado o voto do vereador na comissão, às vezes prejudicando o projeto de um colega. E o vereador Carlão do PT, mais uma vez, dá um grande exemplo de respeito ao trabalho da comissão e exarou um parecer, segundo o seu entendimento, evidentemente respaldado na procuradoria. O vereador Marcelo Silva, por seu turno, ele vem trazendo à discussão um projeto semelhante que foi votado recentemente pela comissão, do vereador Sidão Santos, cujo posicionamento da comissão foi favorável, não prejudicando o projeto de um colega vereador dessa casa. Então, extremamente pertinente as suas colocações. E o vereador Vinícius Gratti, atento à votação e pelo número de cinco vereadores presentes nesse momento, fala de forma pertinente que mais um voto seria desnecessário, haja vista que nós temos já três votos contrários num universo de cinco votos possíveis nesse projeto. Então, o vereador J. Silva vem e muda seu voto para contemplar o trabalho da comissão. Então, eu achei extremamente correto o posicionamento de todos, sem exceção. Então, fica esse projeto retirado da pauta, não será dada continuidade à discussão e votação, com vista ao vereador Marcelo Silva, e eu peço a ele que possa trazer para a próxima reunião da comissão uma análise, e nós possamos juntos discutir e deliberar com os demais vereadores. Fica, Sr. Presidente, o meu compromisso em trazer algumas posições para que nós possamos deliberar de forma efetiva dos programas. Ora, vamos votar pela legalidade ou não, e aí já se forma a jurisprudência aqui na nossa comissão, Sr. Presidente. Perfeito. Item 6. Discussão e votação dos pareceres apresentados pela relatoria durante a reunião. Não tem, não tem, não há, não há nenhum projeto que entrou posteriormente à confecção aqui da pauta. Item 7. Outros assuntos afetos à comissão de constituição e legalidade, eu quero deixar aberto. Vereador Carlão, vereador Vinícius, caso queiram fazer algum comentário. Vereador Marcelo Silva, vereador Jota Silva. Bom, não havendo mais nada a ser discutido nesta reunião, eu declaro encerrado a presente reunião ordinária da comissão de constituição e legalidade, convidando e convocando para a 15ª reunião da comissão de constituição e legalidade, será realizada no próximo dia 10 de outubro de 2018, próxima, que será numa quarta-feira, às 16h30, aqui no plenário José Maria Matosinho, da Câmara Municipal de Campinas. Declaro encerrada a reunião. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Parabéns. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Aqui a gente trabalha aqui. É, não quis. Não, a ideia é que eu acho legal os programas, porque dá para a gente fazer alguma coisa. Nós já temos uma limitação de projeto. Mas eu trago um parecer e a gente volta na próxima. O mapa aí, você entendeu, né? Pô, perfeitinho. Mas eu lembrei daquele do Cidão. Conversa agora com o vereador Luiz Henrique Cirilo. Ele que é o presidente da Constileg e conduziu aqui o trabalho de hoje. Vereador, qual balanço o senhor faz do trabalho de hoje? Positivo. Eu acho que a comissão exerceu o papel a que ela foi destinada de discutir, votar os projetos que são encaminhados posteriormente que vá ao plenário com uma posição tranquila no que se refere à constitucionalidade. Nós tivemos um projeto onde o vereador Marcelo Silva levantou a possibilidade de uma melhor análise para que nós não criemos duas situações que poderiam ser conflitantes de projetos da mesma natureza. Então, nós criamos uma situação jurídica onde o vereador Marcelo Silva apriviu vista do projeto para que possamos apresentar um parecer totalmente fundamentado numa regularidade de posições que a comissão tenha tomado. Vereador, entre os projetos aprovados, nós temos aqui um projeto de autoria do vereador Marcelo Silva que visa a transparência, né? Dispõe sobre colocar placas indicativas de locação nos prédios públicos, né? Isso vem dar mais transparência para o munícipe, né? Isso é o papel do homem público. Ele tem que permitir com que o cidadão possa ter as informações, caso tenha interesse, da forma mais rápida, da forma mais célebre e esse projeto contempla a transparência. Houve um parecer favorável do relator totalmente fundamentado na procuradoria ou seja, é um projeto que caminha pela constitucionalidade e nós não poderíamos, de forma alguma tolher a população de informações que ela entenda que seja necessária de gastos, de despesas do poder público. E entre os projetos arquivados nós temos um aqui de autoria do vereador senhor Carlinhos Camelô que fala sobre a proibição do recolhimento de retenção, remoção de veículos, né? por autoridade no trânsito municipal. Isso esbarra na competência, né? Que o próprio vereador que deu aqui o parecer o Carlão do PT esbarra ali na competência que é federal. Exatamente. O vereador Carlão do PT como você bem disse ele tomou um cuidado de pegar um parecer da procuradoria ou seja, nós temos fundamentos foi analisado o parecer sobre o ponto de vista jurídico e sobre esse prisma é um projeto que padece de vício muito embora seja meritório mas nós temos que analisar nesse momento a legalidade. A próxima reunião já está marcada? Está marcada para o dia 14 dia 10, né? Dia 10 de outubro próxima quarta-feira sem ser a semana que vem na outra quarta para que possamos dar continuidade às análises dos projetos discutir e votar sobre o ponto de vista da legalidade. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. A gente encerra aqui a transmissão da Constileg você fica agora com a nossa programação. TV Câmara Campinas é uma das palavras